Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Tchau! Nossa, Jorge, que lê em Kenny Lee? Jorge, que lê em Kenny Lee, aí, brigado aí seus dois jovens, tuas coquinhas. Buguei, mano. Ih, caralho. Que me lê! Essa sala da puzzle aqui, eu tenho que vir depois, né? Da puzzle. Da puzzle. 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 Tá, eu vou voltar, então. Funtime Friday, brigado pelas coquinhas. Caralho, lembrou rápido, hein? É no primeiro andar, né? Lá em baixo, do outro lado. Isso, muito bem, cara. Para de me tratar como burro, eu sei que sou burro, mas não precisa exalar essa burrice que eu tenho. É na sala do baú, é na sala do baú isso? É, aquela sala do baú perto da sala da planta. É na sola do baú, é na bota do baú. Desculpa, lembrou. Você tá com sono, né, Malta? Você tá com sono que eu sei. É na sola da bota, é na sola da bota, é na sola da bota, é na sola da bota. O pior de tudo é que eu não tô com sono. Caralho. O pior de tudo é que o Cap está indo pelo melhor caminho possível. Sério? Não, o melhor caminho era ir. Não. O melhor caminho era ter ido pelo segundo andar que você descia, esse cara já tava na cara daquela porta. O melhor caminho, é bom que você tá indo pelo melhor caminho. Sério? Não. Não. Eu já errei tudo. Agora acertei, eu acho. É na sola da sola, é na palma da sola. Os cara é idiota igual a nós, velho. Tá, tô aqui, agora eu pego aqui o bagulho. Tem uma pessoa com 10 horas dessa porra aí, puta que pariu. Eu vou jogar essas ervas no baú, mano, na moral. Hummm. Não, né, já, não precisa... Se os gambé pega pelo menos você não tá com o negócio, você tá com a parada. Parada, é isso aí. Já guardando o baú, né? Pelo menos deixa igual a Minecraft. Agora tem que voltar. Miniscraft, velho. Miniscraft não, porra. Minivraft. 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 Bote um sorriso na bota e mande a bota selido na bota. Puta merda. Aí é sem comentários. Não, 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 não. Comentei. Não, zero leve de gecko, é isso que eu compro. Zero leve de gecko, galera, todo mundo tá no chat. Vai tomando seu cu também, galera. Ao vivo. E você vai cobrar na bgs também, velho. Ah, se cobrar na bgs eu vou dar um filme. A gente vai cobrar na bgs, né, mano. É, eu tô vendo já. Jsérgio Tatu, mano, você tá seguindo o canal. Muito obrigado aí, Jsérgio Tatu. Nossa, olha o Paulinho. Olha o Paulinho, velho. Eita, Paulinho, entra na cala aí, Paulinho. Entra na cala pra você falar umas bostas com nós, mano. Ah, boa noite a todos que está chegando lá. Valeu aí, querido. Tamo junto. Tamo junto. Altas drogas. Ixi, eu já larguei tudo no baú, velho. Já larguei tudo no baú, velho. Até o viado se largou no baú, porra. Que? E o que tem que usar? Que? Mais plana, porra. Valeu aí, boa noite, Chico Cabeludo. É o nome do cara. Enfim, agora você já voltou pra sala daquele cara ou você ainda não voltou? Tô voltando agora, eu acho. Alô? Ele vai tá morto lá, vendo onde você chega. Alô? Tinha que trocar essa coca pro corote. Que? Trocar a coca pro corote. Mãe de quem? Trocar pro corote. Bad Setsword, valeu pelas coquinhas. Johnny BR também. Opa, brigado Sgade. Brigado Sgade. Cê disse brigado? Sgade bad. Sgade bicha. Eu perdi essa ala, pô. Ah, meu caralho. É na outra ala, velho. Cê tem que ir pro segundo andar e ir na outra ala. Como é que é a ala? Cê tá na ala leste. Cê tá na ala oeste. Cê tem que ir pra ala leste. Achei. Ficou cabeludo. Obrigado pelas coquinhas. Cê tá na ala leste. O cara vai tá morto na hora que cê chegar na certeza. Essa p*** ai deu trezentas voltas. Caralho Gil, cê é muito burra. Ele já tava morto mesmo? Não, a Gil eu fui pro lado errado. Fui pra porta errada. Caralho. Caralho, eu falei zuando, mas só faltava e ele já tá morto mesmo. Obrigado Sgade. Ele tá vivo. Aqui está o Serum! Richard, espere! Eu te dará um golpe agora! Ainda bem... Ai meu Deus... Mas qual a diferença se ele estiver morto ou vivo? Morreu! Não! Richard! A diferença é que eu não sei se tem alguma diferença, eu sempre salvei ele! Ah, vai se foder, velho! Ué, o jogo te manda pra ir pra lá, ué! Mas ele te dá algum item? Só no remake que ele dá item, ele não dá nada! Ah, obrigado! Não, ele dá sim, ele dá o rádio! Ah, Richard is dead... Não parece que ele está morto não, parece que ele está bem! Night Phantom, obrigado pela coquinha! Chief Gamer, obrigado também, meu querido! Save state, poxa! Save state, velho! Nutella essa merda aí, velho! Tá no jogo é pausado! Eu estou usando, velho! Eu vou fazer esse puzzle primeiro, porque eu sei que esse puzzle eu vou ter que fazer! Pela essa merda! Maceta esse jogo, hein! É, velho! O negócio é macetado! Tá, esse aqui eu lembro que tem que fazer! É na sola da sola! É na sola da sola! É na sola da sola! Na sola da sola! É na bota da sola, é na sola do barro! É na sola do barro! Entrou um... entrou igual sanduíche com ovo lá no Mac, cara, eu tô comendo ovo desembolado, eu tô fazendo altos omelete na chapa Não, não é bom aquele lá, velho, porque eu acho meio... Não, não, vale a pena não, velho Eu achei meio quesito, velho, o quarteirão O ovo é R$4,50, filho, só o ovo Caralho Isso aí é louco Tem gente que paga, velho, cara, é um acréscimo de ovo no Big Mac, R$4,50, pode crer Por que montar ovo no Big Mac é muito estranho, velho Tem Twitch pra tudo, cara, não vou botar no Ciro Gomes Ô, Alexis, será que alguém vai chegar lá, tipo, ó, me vê um Big Taste aí e enfia um ovo lá no meio, velho Normal, já não Nossa, que normal Ah, mano, essa é muita mancada, velho Tem gente que compra a porra do McFish por R$23,00, é um pedaço de tilápia com queijo, velho Pedaço de tilápia E que fiche com ovo, imagina essa combinação nojenta E com molho tartar ainda, não esquece do molho tartar Molho tartar Cara, e sabe o que é a coisa mais engraçada do fiche? Todos os sanduíches vão com queijo completo, o fiche é único e você tem que partir o queijo no meio E também tem que, o pão não pode ser caramelizado, tem que ser vaporizado pra não ter odor do peixe, cara Resumindo, fiche é pra quem é fresco, velho Se você vai no Mc Donald's e compra fiche, eu vou te julgar, cara, tu é fresco pra caramba Mano, por que nem falaram, por que nem falaram Tem gente que, tem gente que, a gente vê de tudo Tem gente que pede até um cheeseburger sem... Cheeseburger sem ovo É de o que? Ah, não tem gente que chega lá e pede um cheeseburger sem queijo? Então Claro que tem Assim mesmo É que nem, é que nem um cheeseburger sem ovo, cara Que graça que tem Alguém disse, muda? É, cara Teve um dia, velho, que eu nunca esqueço Meu Deus, cara O cara chegou e falou Ah, ele levou o susto pro zumbi Puta que pariu Ele levou o susto pro zumbi do cantinho, velho E morreu pra cima Meu Deus, que susto do caralho Puta que pariu Pô, eu achei que você lembrava desse daí, velho Lembrava, você acha que o mano Agora lembrou Mano, agora eu lembro Que cagada que eu dei, velho Eu acho que eu migei na roupa, velho Puta que pariu Por que você não me avisou? Eu achei que você lembrava Eu tô lembrando Caralho, mas tua memória realmente tá péssima Eu só porque ele me matou, eu vou na ignorância aqui logo Foda-se Agora você nunca mais vai esquecer desse zumbi aí, não, velho Não mesmo Quando a hora que você for jogar isso aí, você vai sempre lembrar desse zumbi aí, velho Vou lembrar da cara feia dele Ah, mesmo Agora eu tenho uma história bacana, velho Agora eu lembrei dessa O McDonald's criou a porra do... Terceirizar o Uber pra vender Pra entregar a porra do sanduíche, ligado? Ah, eu fiquei sabendo disso Aí eu... Imagina o pedido da mulher Ela pediu um quarteirão sem pão, sem carne Só ketchup e alfa... É, ketchup, tomate, picles e ketchup... E... Ketchup, tomate e picles Mentira Ela pediu sem pão, sem carne e sem queijo, cara Eu não quis... Ihhh Pediu uma salada, né Cê tinha que ver... E, e, e... Cara, eu olhei assim, velho Eu perguntei pro meu chefe isso mesmo E falou, é Eu falei, que sério, velho A porra vai comer 3 picles 4, 10, 7 gramas de cebola e ketchup, velho Porra, velho Pagar 23 contas, velho Caralho, 23 contas pra pagar com barra Vai tomar no cu Isso é um quarteirão, hein É um quarteirão dos veganos, certeza Uhum É um quarteirão dos veganos, velho Tem um interruptor pra aqui, né Se eu fosse vegano O cara comprava com esses 23 contas 10kg de batata, velho Tô mentindo, batata dá pra fazer tudo, velho Dá pra fazer batata assada Batata é foda Batata assada, batata fita, furia de batata Cê tem que trazer o isqueiro Até batata doce tem, velho Porra O isqueiro, se não me engano, cê pega na sala do livro de botânica É lá no segundo andar Num corredor escuro vermelho Lá no final dele tem uma sala dessa Não tô afim de não Vamos matar essa cobra escurota Teve um dia que, tipo, era Quarta-feira E, tipo, eu não... Acho que era um final de mês, cê ligado Não tava dando porra nenhuma Não tinha nada no shopping Aí, pá, o meu chefe falou assim Ô... Ô Alex, cuida do plantão pra mim Que eu vou jogar totó com os meninos lá na side break Ô, meu chefe foi jogar totó com os malucos lá na side break, velho Eu fiquei cuidando do plantão Peguei cinco ovos, taquei na chapa Fiz um omeletão pra mim lá Taquei... Foi uma festa Os caras tudo começou a comer lá Trocando uma igreja Ô, você disse cinco ovos A festa é ótima E meu chefe lá xingando no totó putasso Quase eu lá suavão Bater no rango A força do chefe Caralho, velho Eu acidei Puta merda Ah, o Gabs tem que ver o vídeo do Faiz que tá cozinhando Puta que falha Eu tenho que ver depois Tem que ver Não é melhor que o vídeo do miújo colisterine? Melhor Eu ia olhar Eu não cuida daí Então o quê? Dedo no cu Ele não cuida daí Dedo no cu Quebrei meu PC dando um soco na mesa Melhor vídeo da humanidade, velho É só o Faiz que mesmo pra quebrar desse jeito o PC Puta merda Nossa, você tá dando muitas voltas aí Não sei nem onde você tá, velho Eu tenho que dar Eu tenho que dar Eu tenho que dar Final Fantasy 7 pra zerar 100% E fazer Speedrunner É o WR 15 horas jogando Final Fantasy 100% É o WR Sai louco, velho Direto, direto O maluco é muito foda E xingando, cara É muito puto, velho Eu adoro esse gringo da Speedrunner Sempre tá puto Aí Aí eu tive que entrar no chat Aí eu falei Come to Brasil Neymar Capoeira Cara, ele leu, velho Ele leu e falou No, Neymar Oh, Neymar 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 Capoeira Capoeira Aí tinha um maluco que tava assistindo comigo Que sabia inglês, né O Shiro Yashi Aí eu falei Shiro, traduz o que que ele tava falando aí Cara, ele perguntou O que que eu vou fazer no Brasil? Aí eu falei Mulheres, belt full Neymar Futebol Aí ele falou Me convenceu Meu Deus Mulheres, belt full Você deveria ter falado Finger the ass in Screaming Isso Isso O Antônio Qual que é o Antônio? Cadê o Antônio? Tô aqui, tô aqui Como é que era? Let's Dance É a música de que isso aí? Na traduz... É É a música de... É a música de... O sítio do Quilomeu, velho Do Nelson Dantas, sabe? Nooo... É a versão... Como é que é o nome? É a versão literal da música É Let's Dance All Naked All Naked All Naked All Naked É a música do Vamos Dançar Tudo, né? Exatamente Mas só que Na traduzção literal Inglês Como é que é mesmo Antônio? É Let's Dance Let's Dance All Naked Não é Let's Dance All Naked 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 Onde que a gente olha quantas pessoas estão vendo a live? É num íconezinho aqui em cima que tem umas pessoas 591, velho? 591 atualmente Caramba, velho É gente pra porra, velho Ó o GG com os dedos já tudo seguindo lá Lembra que eu mandei pra vocês aqui do servidor uma live ontem que o cara tava fazendo o vestido de Jesus? Não Eu mandei um Ah então vocês não vêem nada do que eu falo Não vai tomando seus Ô gente, quem não veio do Youtube digitão live ontem Nossa, Gabs, boa sorte na sua vida Gabriel, Ramon, obrigado Quem não veio do Youtube digitão Calma, calma Calma, calma Eu vou apelar Eu vou apelar Eu vou apelar Eu vou apelar Nossa, eu tive que conseguir atirar na parede entre eu e a cobra Meu Deus Caramba, o Voldemort, velho É, ele ia apelar pro Basilis Logo de cara Caraca, você nem precisava ter ideia agora Caramba, o Gabs deu um tirão de 12 na Pilastra Todas Eu já não lembro aí Eu dei um tirão de bazuca na Pilastra Fui comido pela cobra Virei jantar de Basilisco É, morreu, né, certeza Não, eu tô vivaço da senhora Eu tô comi, mas passa bem Eu morri, mas passa bem Exatamente Caramba Tá, eu vou de 12 E eu vou salvar aqui dentro Cobra do Jailson Entendi Perguntar pro Gabs Gabs, quando é que tu vai jogar Warframe? Warframe? Eu já tentei jogar Nossa, velho Isso tava nas pendências É uma época Eu posso não matar cobra? Não Sim, é melhor você não matar Você tem que só pegar a pedra Que tá lá na lareira E sair da sala Vem que eu vi uma porra brilhando lá Uma porra brilhuda É, você pode enfrentar e vencer ela Mas você não mata ela nessa parte Mas o que eu ganho se eu enfrentar e devotar ela? Sai, Basilisco, escuta Nada Você só pode pegar o item mais de boa Você não vai ganhar uma coisa Um prêmio de consolação Eu já tô com todas as esmeraldas Você vai ganhar uma coisa, vai perder bala pra cara É, exatamente Perdi uma montada Desse jeito mesmo Jesus, 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 Jesus OIS Jesus Luz Peguei Tá notado aí o 101 negão Eu não fiz isso 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 Consegui O que? Não, o que? É, eu notei o 101 negão, velho Ó, morri, mas passo bem Tô bem Mano, isso aqui não é atleta Mas por favor Alguém clipe essa porra, mano Para de rir de mim Caramba, velho Já são quatro horas da manhã Já Caralho Eu não vou falar nada Eu só vou... Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Caiu no beite do beite do beite Sempre Sempre Cara O momento que tá sério Não tá Wesley Rodrigues Muito obrigado pela copinha Fala com a... 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 Vem... Fala com a... Cara, eu tô sentindo que o Gabi tá olhando pra mim, mano. Eu senti que o Gabi olhou pra mim. Eu senti que você olhou pra mim, Gabi. Caralho, tá rolando a live do McDonald's, velho. Não tô mentindo, velho. Que? Tô brincando, não, velho. Tá aqui, velho. Porque o McDeliver, acabei de falar. Tá passando aqui, velho. Tem uma japa, velho. Uma japa fazendo live de McDonald's? Como assim? Eu vou entrar, capitão. E o Eric conhece Zellelé? Cadê? Ah, vai ser não. Eu já ia cair no outro bait, já, velho. O Gabi não é coquinho, né, mano? Não, obrigado pela coquinha aí. Sobe. E o Eric conhece Zellelé? Eu vou pegar essa doze velha aqui. E o Eric conhece Zellelé? Ô, Puma. Ai, meu Deus. Eu preciso dessa doze velha. Agora já era, vou guardar no baú. Porra, velho. Porra, que pariu, velho. Você me pergunta se precisa falar ou não, você ainda pega a doze velho. É sério, eles têm uma live de Mc... Live de McPuma aqui? Night Phantom. Night Phantom. Gabs, cadê o obrigado meu e o do Isaac? Hum? Não, não, não. Cadê o 101 aí? Dou umas contas aí pro Gabi te agradecer, por favor. Night Phantom. Night Phantom e Isaac. Obrigado aí pelas contas. Não, mas o último tu não leu, Gabs. O Sovi. Ô, Gabs, se colocou o jogo. Não, mas tem o resto aí. Tem o resto. Olha lá, olha lá, ele tá cobrando, ó. Cadê? Puma é viadão. O que ele tá cobrando? Não falou o nome dele, Gab. Não falou. Puma é viadão, acabei de falar. Não, não, não. Ô, Gabs, aquele 101 lá, ele te deu uma coca. Agradece ele. Vai tomar no seu c... Tá, chega. Vamo focar, agora eu tenho todas as medalhas. Vamo focar. Tem um zumbi negão na esquerda. Caralho, mano. Eu não tenho muito o que já dá pra pintagem. Obrigado que você tem o negão. Eu amo você, tá? Eu amo. Obrigado pela mão. Ô, onde que é a sala da medalha? É, não me lembro. Que medalha? Eu tô com as três medalhas que faltam agora. Eu posso pôr as medalhas num lugar. Eu não lembro onde é. É lá perto do enigma dos negão. Lá dos patrocos. Canilibr. Tentando o ribaço pra não acordar os patrocos. Tomara que acorde. Só de raiva. Tomara que... Caralho. Isso que dá. Isso que dá. Não, o mundo é que você falou. Fica grossa do Jailson. Tomara que os pais acordem num susto fudido. Chega na chinelada na véia, tá ligado? Mano, mas foi você, cara, que falou. Você tem um negão, cara. Você falou de porra. Quase morri agora. Isaac e Marques, obrigado pelas coquinhas, mano. Quando você quase não morre, zero. Nossa, o Gabs, ele tem... Aí, ó. Essa sala que você tá checando agora, você tem que ir pelo outro lado pra abrir a porta. Acho que eu tô indo certo, então. Inclusive, lá tem o isqueiro. É bom você ir lá pra pegar as balas. Pra te pegar o isqueiro depois. Acabei de pegar. Acabei de pegar o isqueiro. Ui! Ui! Opa, tem coisa aqui. O negão. Com certeza. Tem um negão. Tem um negão gigante aqui. Meu Deus. Tem um maltaial. Tem um maltaial de 3 metros, velho. Vai lá? Vai dormir, Alex? Não, mas é maltaial não. É o time. Vai dormir, Alex? Não, falei glória a Deus. Ah, tá. Achei que você falou a Deus. Não. Glória a Deus. Ah, que as pontas eu não posso usar agora. Puta merda. Cara, o cabo da sua olho é um cara foda, né, velho? O cara fez um puta discurso pra falar de estátua da liberdade no Brasil e é crime, velho. É o quê? Você nunca viu esse vídeo, não? Ele xingando a estátua da liberdade que tem nas lojas aí? Não. Cara, veja isso. Veja isso, velho. Eu vou ver isso depois, cara. Ele xingando pra caramba, falando que ia derrubar com a oração. Ficou 21 dias no monte. Sem comer, só na água. Vou ter que ver depois. Sem comer, só na água. Ele falou isso, cara. Eu fico uma porra, velho. Se eu fico um dia sem comer, eu já tô quase morrendo. Morre mesmo. Boa noite, senhor burguês. Pô, cadê a porra da sala do esquiro? Eu tenho que usar o esquiro, velho. Eu não tô achando mais nada, velho. Eu tô rodando. Olha lá, perto da sala da cobra. Perto da sala da cobra? Então eu tô do outro lado do bagulho. E aí, galera. Você tá manjando, né? Pra caralho, velho. Manjando pra cacete. Boa noite, pequeno príncipe. Acelerar o emulador, porque assim... Pequeno príncipe. É, moço. Vou dar uma acelerada no emulador. Só pra saber a Maratona Resident Evil? Vacilão dos rolê que tá pulo nos rolê. Vacilão dos rolê. Aposto que tá voltando de um rolê que não chamou os parça. É, quando que você vai na BGS com nós? Fala aí pra nós. Quando você vai na BGS? Esse ano vocês vão? Vamo. Vamo? Vocês vão, vocês vão, vocês vão. Vamo. Sim. Beleza, beleza. Beleza, eu não vou. Beleza, tá. Só pra saber. Que satisfação. Boa noite aí, Isaac. Obrigado, mano. Tamo junto, velho. Isaac Newton. Isaac Newton. Valeu aí pelas coquinhas. Isaac Newton. Nossa, ô, 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 você até no banheiro foi, velho. Eu fui em tudo quanto é canto. Você acha que eu lembro onde eu tô, velho? Eu fui em jeito nenhum tempo. Ah, eu tô aqui fora. Não é que nem não, cara. A sala da cobra é na outra ala. É na ala leste da mansão. Eu tô aqui fora. Ai não, Jesus! É um cachorro! É a primeira securada. É, você vai na área externa e é cheio de cachorro. Mas o que tem pra eu pegar aqui? Tem alguma coisa importante? Tem mais ervas. Ah, então pô no cu das ervas. Mais maculha. Vai aí na volta que tem zumbi. É mais fácil de você passar do que os cachorros. Obrigado. Ah, mano, tem mais cachorro aqui. Vai tomar no ar, esses cachorros. É a pretinha. Deixa eu falar com ela. Não, a pretinha tá roncando já. Então deixa eu falar com ela aí, velho. Caraca, a pretinha tá muito puta, velho. A pretinha tá pistola, velho. A pistola. King Cobra Jailson. Que? Que? King Cobra. Tá, tem uma porta preta agora. Ô, Léo. Para de rir, pô. Eu sei o que você pensou. Para de rir. Por que tu dá bom, Léo? Por que tu dá bom, Léo? É, Léo, isso é verdade. É que eu não gosto da gente. Não, não, não. Também. Mas não é isso. Sabia sempre dos confeios disso. O que é pior, velho? O país incrível é se a mãe virar um bolsominion, velho. Que? Os dois. Eu tô com medo, minha mãe virou um bolsominion, velho. Os dois. Não, não. Ô, Léo. Termina de explicar aí. O que é que você dá bom, talvez aí. É porque... É o seguinte. Hum. Pera, deixa eu achar uma desculpa. É, eu ia ver que tá bom o negócio aí, né? É... Já achei aqui o lugar para pôr as medalhas. Ah, tá. Eu achei que era uma desculpa. É, não sei. Eu não consigo pensar nem uma desculpa agora, desculpa. Não, 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 não. Tem que ser uma boa desculpa que dá boa. Tem que ser uma desculpa pra você falar, tipo, Nossa, se eu for no rolê, eu vou ficar sem terno. Eu vou ser um putado, tá ligado? Só assim pra gente aceitar, mano. Senão a gente não aceita mais. Pois é. Senão você vai continuar sendo um... Você vai na BGS? Quando você vai na BGS? Quando você vai na BGS? Eu não vou na BGS. Mas quando? Fala quando você vai. Eu não vou, esse é o... Não. É que eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou a internet social. Não é não. Não é não. O cara que sai pro rolê não é internet social. É, você todo sabe eu tô saindo em rolê que o internet social é esse aí. Exato. Eu não tô saindo no rolê. Não, não tá. E tu tá falando dentro do carro por quê? Porque eu saí pra esparência no carro do Negão. Aham. Carro do Negão? Uhum. Eu vi carro do Negão. Uau, mas... Mas sair nessa hora de carro é... Puma, tem cachorra... O que que a erva azul faz? Cura veneno. Então não precisa ter ela, né? Não faço questão. Por hora, não. Ai, Puma, ele tá vindo, Puma. Ele tá vindo. Ô, Léo. Eu. Ah, eu não posso correr, né? Eu tenho que andar aqui, né? A clássica acabou de acontecer com o Gabi? O quê? Nossa. O que aconteceu? O que aconteceu? Manda, manda, manda. Quem foi? Ah, Kim, muito obrigado aí pelo follow. Seja bem-vindo aí, mano. Tinha um cara aí no chat que tinha o nome de... Nossa, eu vi o zoiado. Ô, obrigado aí, 101 Negão. Tinha um cara aí no chat que tinha o nome de... Ai... É...